Galera, hoje saiu dois eventos do Grand Chase Mobile, primeiro evento aí, o evento das aventuras bizarras da Decane, onde vai ser uma espécie aí de evento de tabuleiro, tá? Onde vocês clicando nessa pop-up aqui, né, vocês vão estar utilizando uma espécie de dado pra estar obtendo, né, esses diversos itens aqui do tabuleiro. Bom, vou estar mostrando aqui no jogo pra vocês, pra ficar melhor. Qual fica aqui, ó, pop-up, você clica nela aqui, e aqui vai estar aparecendo o tabuleiro. Como eles falaram, a cada rodada que você der, você vai gastar 10 dados, tá? Você ganha aí 50 dados ao você conectar, sempre aqui no correio, 50 dados, que seriam 5 jogadas. E tem as missões diárias que vocês vão estar fazendo todos os dias, tá? E no caso aqui, quer concluir o modo defesa, aí você vai ganhando 10 dados aqui, você ganha 30, você ganha 20. Então tem essas 5 missões aqui, com as quais você vai fazer diariamente. E tem as missões aqui que você vai ganhando ao você dar voltas, né, no tabuleiro, né? Você dá 5 voltas, 10, 15, 20, 25 voltas, 30 voltas e 35 voltas. Quando você pegar todos os prêmios, né, como vocês podem ver, 4 de 4, quando vocês pararem novamente com a decanha em cima, né, vocês não vão estar ganhando nada, tá? Por exemplo, aqui eu peguei a premiação, ficou 3 de 4. Quando zerar aqui, eu não pego mais nada, tá? Então eu parei em cima, já peguei todas as 4 idas, né, eu não pego mais nada. Então façam todas as diárias, tá? E sempre jogue aqui o evento do tabuleiro, porque tá dando muita recompensa boa. Outro evento que tá tendo é o evento de troca de classe da primeira violeta, tá? Que é a segunda classe, né, da Cerdin, tá? A Cerdin T, tá bom? Vai estar aparecendo essa pop-up aqui, onde a gente vai estar ganhando premiações, a gente logar, né, durante 5 dias, tá? Quando a gente vai conectar, acumule 5 dias de presença durante o evento, e receba várias cópias da mascote Selim e a essência da alma do mago, tá bom? E vai ter as missões, tá bom? Que vão te ajudar a pegar aí a segunda linhagem da Cerdin, tá bom? Ele fala aqui, ó, consumir energia, receber o cubo de selo da alma da Cerdin T, né? E aqui ele fala das missões, tá bom? Olha aqui que são concluir as missões diárias do evento para receber cristal de Chaser, marco graças das 3 deusas diárias e poção de treinamento avançada. Um total de 5 missões diárias no total, como ele fala aqui, e fala para você não receber, não esquecer, né, de pegar as recompensas, tá bom? E durante o evento, né, você concluir calabouços, né, com o herói mago no grupo, você receberá 2%, 2 vezes mais, né, experiência de herói. Mas é isso aí, pessoal, chegou esses dois novos eventos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Caso você quer receber mais conteúdos como esse, passe a se inscrever, hein, para ser notificado, é só de vossos uma bolada. Até isso aí, até a próxima e falows! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho